Oi minha gente, vamos para mais um vídeo, mais um dia, graças a Deus. Já estou aqui na cozinha de novo, com o panela aqui já pronta para ir para o fogo, viu? Hoje nós não vamos almoçar na casa de mãe, igual de costume, porque mãe está curtindo o fim de semana na piscina. Aí vamos almoçar aqui em casa, estávamos com outros planos, mas não deu certo. Aí vamos ter que almoçar por aqui mesmo, e vem Bia e Gê também comer aqui com a gente hoje. Aí vou colocar aqui um arrozinho no fogo, que pedi uma lasanha à Lilia, e vou fazer uma salada, um suquinho, e vamos ver o que vai dar. Aí acho que nós vamos almoçar lá na laje, vou ver também, hein? Ai meu cabelinho enganchou. Vou ver também se dá certo, ou debaixo de um pé de mango, onde for, mas nós almoço por aqui. Aí eu vou começar a organizar aqui, a Alana está lá em cima na rede, com Leônidas, lá na área de lazer. E eu vou já botar o arroz no fogo e fazer uma saladinha, organizar umas coisas para mais tarde nós almoçar. E por aqui, saladinha pronta. Agora eu vou dar uma organizada por aqui, que eu gosto de ir fazendo as coisas já organizando o pio, não gosto de bagunça. Aí, ó, o arrozinho já está aqui no fogo, fiz um arroz branco mesmo, só no alho e cebola, sem cenoura, sem nada, porque é para comer com a lasanha, então, perfeito. Olha, cobrir aqui e pronto. E a Alana colocou o Leônidas para dormir a sonequinha dele da manhã, aí está lá no quarto domingo, então, tudo ok. Vou ver se eu ajeitar aqui para tomar um banho. E quando ele vai acordar, eu dar um banho nele e a gente almoçar. Por aqui já temos um padrinho para quê? Comer de novo. Tá aqui cuidando de Leônidas, que tomou um banho, ficou cheiroso, não foi, mamãe? Olha, eu digo, eu estou penteado, vou almoçar. Ai, e aqui mesmo está um dia abafado, nublado, olha como está. Paradão, viu? Ai, dei banho em Leônidas. Agora tomei um banho, deixa eu aparecer aqui, e vamos nos organizar para comer. A madrinha também está aqui, bem verão. Hoje nós vamos refazer. Tu tá com quantos, meia, quatro, né? Manhã, faz quatro meses. Despia, como passa ligeira, despia a barriguinha. Ai, que saudade de ficar com a barriguinha crescendo. Ai, nós hoje vamos tentar... Eita, Leônidas, meu filho. Tão cheirosinho que você estava. E logo no colo de padrinho, né? Que ele ama. Ainda falta eu almoçar, né? Espere pelo menos. Vai ficar fedendo a gofo. Sim, minha gente, nós vamos refazer uma foto que nós fizemos quando eu estava grávida. E um ursinho. Aí, segurando a roupinha de Leônidas, né? Que lá ainda estava na minha barriga. E hoje vamos refazer essa foto. Bia grávida e já com Leônidas. E vocês vão ver se der certo. Vamos organizar para almoçar. Isso tudo é para almoçar fora de casa. Isso tudo é para nós almoçar fora de casa, minha gente. Se sentir assim em outro ambiente. Já puxei ali, ó. Todinho com rastelo. Porque nós íamos lá para lá. Mas lá vai fazer marquintura. Aí é melhor debaixo de um pé de manga. Aí já está ali tentando planear. Agora a falta de uma mesinha só, viu? Aí trouxe ali aquele birô. Porque nós botamos ali a comida. Agora achar um apoio para nós servir de mesa para nós. Não é que nós não vamos ficar sentada com o prato no colo. Mas vai dar certo. Aí dei uma só rastelada aqui e já está ali tentando planear. Quem quer faz, viu? Nós não somos de desistir fácil. Os obstáculos não nos desanimaram. Não nos desanimaram. Aqui montamos um cenário para almoçar, minha gente. A Bia está aqui fazendo uma mesa posta. O gafo não segura. Ai, Jesus. Ele está aqui no fogo. Ele já está assim, puro desânimo. A gente vê na cara dele. O semblante dele define a fome que ele está. E todo dia para almoçar tem que fazer isso. Não é, gente. Se eu almoçar fora, todo dia vou um trabalho desse. Aí ali tem uma bistequinha e uma linguiça. E aqui, ó, temos a lasanha. Saia, mosca. A lasanha, o arroz. Que Bia teve que botar quente para ficar bonito. Salada. Aqui foram uns amendoim que já comprou. Farofa para vinagrete. Suco de goiaba. Aí ali tem mais suco de caju. E laranja. Eita, já eu quero desse suco. Laranja com limão. Laranja com limão e pronto. Pronto. Eu acho que tu gosta de caju e foi. Vamos almoçar. Vou buscar a Leandras para nós comer. E é isso, minha gente. Simples, ó. Mas foi o que tivemos disponível para hoje. E a caixa d'água aqui. Era para ter jogado a água na tampa, pelo menos. Ai, senhor. E Leandras está aqui junto com a gente. Já montei aqui meu pratinho. E já estão aqui se servindo. Uma saladinha delícia. Ele fica virando para um lado mesmo. Quero comer a bola. Vamos comer, mas a gente não está mais com fome. Trabalhei, mas deu mais fome ainda. Por aqui já estamos. No replay, please. Bia está ali botando mais. Olha. Estamos aqui conversando, palpitando o sexo do bebê de Bia. Olha a Bia ali. Comitem aí o que vocês acham que vai ser. Se é menina ou menina. Alan disse que é menino. Eu digo que vai ser uma menina. É para nascer oito meses depois de Leandras, né? É. É, né? E eu acho que quando eu estava... Quando Leandras nasceu, eu acho que eu já estava grávida. Sim. Não sabia. E não sabia, né? Olha lá. Você está descobrindo. Foi lá dar apoio a vocês, Sandra, lá. Foi. Minha gente, Leandras veio para plantar a sementinha em todas as mulheres. Porque depois de Leandras apareceu tanta mula grávida. Então acho que vai ser o que, gente? Menina. Eu já disse a ela que vai ser menina. Menina? É. Quem eu disse que não ia ser menina. Eu achava que, assim, meu papo tinha era menino. Só que eu disse a ela, Bia, eu desejo muito. Assim, o que vinha é maravilhoso. A gente ama do mesmo jeito. Mal disse. Ia ser maravilhoso se fosse uma menina. Porque aí ele faz a companhia. Porque se for menino, Andrei vai carregar ele. Aí Bia vai continuar só. Porque Andrei viaja muito, nem caminhão, essas coisas, fazendo viagem. Aí Bia ia ficar com a companhia, né? Que era a menina. Aí se for o menino, vai botar gosto no menino para andar de caminhão. Aí pronto, já era. Aí a mãe que lute. Ficar sozinha. Ficar sozinha. Olha, Margalinha, estou sentindo o cheiro da comida. Ovo. Aí é ovo para o vizinho. Botando o ovo. Vamos comer. A Lanjaba adonou o prato dele. Olha onde está. Vai ali pegar a Leandas. E nós que comemos pouco, nós continuamos aqui, né? Trabalhamos demais. Aí perdemos caloria mais do que o que nós já tínhamos perdido. Aí tem que reabastecer, né, gente? Mas ele tem que papadar. Exatamente. Leandas. Já está bebendo de soninho. Quer dormir, meu filho? Quer? Vai dormir, Marpapai. Vai. Vai dormir. Os olhos dele caídos. Eita. Bola dormir, bola. E por aqui, minha gente, estamos nos preparando para refazer uma foto que fizemos quando eu estava grávida. Ainda estou parecendo estar grávida, mas não estou grávida. Agora é minha. Olha, aí vestimos as roupas iguais à foto. Vou deixar a foto para vocês verem, ó. Essa daí. Pronto. Não tem essa foto que vocês viram? Bia e eu e o Sim. E a roupinha de Leônidas. Agora é com ele que vamos refazer. Vamos tentar tirar aqui. E depois eu posto o resultado como ficou. Nós íamos refazer essa foto só com Leônidas, né? Aí agora vamos refazer com Leônidas e com o bebê na barriga de Bia. Aí depois nós refaz de novo já com o bebê de Bia fora da barriga. Aí vamos ajeitar aqui. Já vestimos as roupas iguais. E é isso. Por aqui encerramos as fotos. Deu quase certo. 100%. Leônidas está aqui, ó. Bia vai tirar a roupa dele. Que está um calor tão grande, ó. Que estamos aqui com o ar-condicionado ligado para poder tirar as fotos dele. Mas olha o que apareceu do nada. Olha, minha gente. Um torozinho de chuva, viu? Pense. Esqueçou. Fechou mesmo o tempo. Aí. Observem aí como ficou. Como ficou as fotos. Minha gente. E por aqui, ó. O modelo cansou. Da sessão de fotos. Deixa eu tirar aqui para ele não botar no rosto. Cansou e dormiu. Olha que maravilha. Aí. Já organizei aqui a cama. Vamos tirar uma foto de Bia agora. E olha só como está já o clima por aqui, olha. A chuva sim foi, viu? Só veio para refrescar, menina. Segunda etapa do dia. Gê vai tomar suco. Porque ele disse que não vai tomar cerveja. Para eu e Bia não ter vontade. Porque eu estou amamentando e Bia está grávida, né? Aí estamos aqui agora na laje. Tem que providenciar a minha mesa. Que nós estamos perdendo de estar com o minac aqui em cima. Porque está sem a mesa com cadeira. E, ó. Cenário. E aqui estou caindo leôndas dormindo. Olha. E, minha gente, por aqui cansei, viu? Estou só o pito, sabe? Cansada. Me deu um sono agora. Parece que eu até viajei e cheguei em casa, assim, super exausta, cansada. Bia já foi para casa. Gê também. Aí estou aqui com leôndas. Coloquei ele aqui no brinquedinho para brincar um pouquinho. Não foi, manhinha? Diga, estou brincando, pessoal. Dormi à tarde. Tirei foto com a minha mãe. E agora estou brincando. Aí está aqui brincando. Eu estou criando coragem para ajeitar ele. Para dar banho, para tomar um banho. Me ajeitar para nós ir para a missa. Hoje é missa. A gente também tem que agradecer a Deus, né? E agradecer ainda mais por esses momentos como hoje, assim, curtindo assim, em família, em amigos. E é muito bom demais. Aí almoçamos aqui em casa hoje, como vocês viram aí. E foi maravilhoso. Aí eu vou tomar um banho para ver se eu esperto, se meus olhos se abrem. Porque eu sono à vontade. Meu corpo só está pedindo cama, minha gente, de me deitar aqui e dormir. E olha quem fica olhando para eu, ué. Fica para caramba essa mãe toda hora. Aí é isso. Vou cuidar, porque já já, ó, voa a hora. E agora somos dois para se ajeitar, né? Porque eu tenho que me ajeitar e ajeitar ele. Aí pronto. E por aqui já temos os homens da casa prontos. Pai, para a missa. Dá para o que vai rezar, amor? Vai ficar comportado na igreja. Vai contar a palavra de Deus, não vai? Vai, Luiz. Vai rezar ou dormir, hein? É? É? Que gostoso. E, minha gente, por aqui já estou pronta. Coloquei esse vestido que eu usei no dia do meu aniversário. Ah, e é isso. Estamos prontos para ir para a missa. E hoje tem comemoração do texto dos homens, né, amor? Eita, então tem bolo. É, vai ter bolo salgado. Ai, que benção. E é isso, minha gente. Vou encerrar o meu dia para vocês por aqui. Vamos para a missa agora. E vou ficar por aqui. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.